No Tag de Volta, Igorizada, começamos o dia com contratação, com anúncio, exatamente. O Grêmio acaba de anunciar Gemerson, novo reforço tricolor, zagueiro vindo do Atlético Mineiro, 31 anos de idade, assina até o final de 2026 com o Imortal, jogador que o Grêmio pagou apenas, apenas 3,8 milhões de reais, cara, muito, muito, muito bom valor para a qualidade desse zagueiro que o Grêmio acaba de contratar. E, lembrando, para vocês também da nossa parceira betedasarabias.com, link na descrição e no comentário fixado, vai lá, te cadastra, faz tua fézinha, vai estar concorrendo aí ao iPhone 15, tu mesmo aí, que acabar de te cadastrar já vai estar concorrendo ao iPhone 15, é uma bet nova, é uma bet que está chegando no sul e, mano, confiaram demais aqui no potencial do nosso canal, então eu peço para vocês que se cadastrem, é de graça, claro que depois se tu quiser jogar lá dentro, é só fazer um depósito, tu deposita e saca no Pix, super tranquilo, super rápido, então vai lá e fortalece aí, vamos mostrar nossa força, beleza? Fiquem agora com os lances de Gemerson, o novo zagueiro do Imortal Tricolor. Fiquem agora com os lances de Gemerson, o novo zagueiro do Imortal Tricolor. Fiquem agora com os lances de Gemerson, o novo zagueiro do Imortal Tricolor.